Olá pessoal, boa noite, boa noite pra você que acompanha a Lagoa TV, noite de sexta-feira e hora agora da gente atualizar você com as principais notícias relacionadas à área da segurança pública. Aqui no nosso município a gente pode destacar pra você uma ação da polícia, da Brigada Militar, foi na noite desta quinta-feira, na verdade já na madrugada desta sexta-feira, quando os policiais durante o patrulhamento no bairro Nunes acabaram abordando em atitude suspeita um motorista. Ao ser feita a avaliação no veículo e também foi solicitado a carteira, as documentações, o mesmo acabou não apresentando, ou seja, não era habilitado. Diante desta situação foram geradas algumas medidas administrativas. Em ação contínua, os policiais acabaram percebendo que esse motorista, além de não ter carteira nacional de habilitação, estava com prisão domiciliar decretada, ou seja, não poderia estar naquele local, naquele momento, sem a devida autorização da justiça. Como cometeu uma infração, um crime, um descumprimento de uma ordem judicial, foi aplicado um termo circunstanciado e o pedido encaminhado para a autoridade policial para os devidos procedimentos. Já pela região a gente pode destacar um acidente de trânsito, RS-480, na localidade de São Valentim, perto de Erval Grande, perto de Erexim, e que acabou aí vitimando um homem de 72 anos, identificado como Rodrigo Rebelato. Ele era o condutor desta caminhonete, uma colisão frontal com caminhão com placas aí de caçador Santa Catarina. Uma outra informação também que a gente pode destacar para você, vem da região de Getúlio Vargas, onde a Brigada Militar atendeu uma denúncia de jogos de azar, sendo que, assim que chegaram nesse local, nesse estabelecimento, foi encontrado cinco máquinas caça-níquel e mais de R$ 1.500,00 que estavam no interior dessas máquinas. Todo esse material foi apreendido, esse dinheiro apreendido, essas máquinas apreendidas, e o responsável por esse empreendimento, aplicado para ele um termo circunstanciado. Ele foi preso, levado à delegacia de polícia, foi apresentado, aplicado esse termo circunstanciado e liberado, onde agora, em juízo, ele deverá comparecer para prestar esclarecimentos. São alguns dos destaques que a gente atualiza a você desta sexta-feira. A gente vem acompanhando durante a noite de quinta, madrugada de sexta-feira, durante toda esta sexta-feira, a gente segue monitorando por aqui. E segue também durante o final de semana, que se aproxima. Todas as nossas informações, você pode acessar o site www.lagoafm.com.br ou no nosso site da Lagoa TV também. Um abraço a todos, um bom fim de semana, eu volto segunda-feira. Até lá.